Se formos procurar as definições de feira, vamos encontrar explicações do tipo um fenômeno sociocultural proveniente de aglomeração de pessoas e barracas onde são comercializados diversos produtos. Sobre a origem, também iríamos encontrar vários relatos, desde as civilizações antigas, como os fenícios, gregos, romanos, até relatos de feiras medievais, e por aí vai. Realmente o goiano gosta de uma feira. Já virou até tradição independente do dia da semana, inclusive no domingo de manhã. Afinal de contas, aqui a gente encontra de tudo. Roupas, brinquedos, utensílios domésticos, alimentos, o franguinho caipira e, claro, o tradicional caldo de cana com pastel. E Goiânia pode ser chamada de capital das feiras livres. São 122 feiras cadastradas pela CDTEC. As feiras são chamadas de livres pela variedade de produtos comercializados. Ir a uma feira no domingo de manhã é praticamente uma tradição do goiano. E tomar um caldo de cana e comer um pastel é quase obrigatório. É uma tradição de vir, querer comer, sentar, compartilhar, conversar com os amigos, fazer novas amizades e lanchar. Já chega direto, já procura, leva a garrafa também, de 2 litros, de 600, de 500 ml. Quando eles não trazem a garrafa deles, nós temos para deixar o cliente bem satisfeito. Para quem gosta de comprar produtos frescos direto do produtor, a feira é um ótimo lugar. Aqui o produto é tão fresco que o frango caipira vem vivo. Aí vai de quem comprar decidir o que vai fazer com o franguinho. E aí o cliente leva ele vivo assim? E aí a preparação? Se quiser manter o frango vivo ou quiser jogar na panela? Pode deixar, se quiser deixar para botar, para produzir, pode deixar, mas é vivo. E todo domingo você vai atrás? Todo domingo eu tenho. E é caipira mesmo, de verdade? Caipira de verdade, pode ir na fazenda para ver. Fresco também é o cafezinho nosso de cada dia. Aqui na feira ele vem torrado e é moído na hora. O Charles conta que tem cliente que não abre mão desse tipo de café. Eles vêm mais pela qualidade do café, que geralmente é um pouco mais puro, né? Que nem no caso nós fazemos a compra do café, ele vem em grão, cru, leva torra. Geralmente é sempre de acordo com o que a gente gosta de fazer. E o brasileiro sempre gosta de um cafezinho mais apuradinho um pouquinho, né? Sempre tem uma feira acontecendo em algum setor da capital. E não importa o que você precisa comprar, é certeza que na feira você vai encontrar.